Bem vindos de novo aqui ó a nossa saga Kunak Isto aqui no gelo é mesmo complicadíssimo Cuidado de patina todo Mais dois monstrenhos Cuidado com as flechas Ok já estamos ali com os 3 3 inteiros Se querias tu acertar-me Toma essa tola Ops Toma Consegui fazer tudo aquilo que queria Consegui fazer tudo aquilo que queria Queria me desviar e usei aqui um ataque especial Não há de ser nada Oh pá Tu não consigo saltar pra ali perchinho É este gajo meu Tenho que ver quais são os verdadeiros danos deste gajo Foges? Cuidado com o gelo Ui 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 Toma Isto está para partir Mais uma pecinha. Muito bom Parece um aspirador É quase recolhedor O NAC pode colecionar pedras solares de inimigos derrotados Muito bem Ah temos duas Fiche Cuidado pá Contro este três não quero correr riscos Ops Ops Se calhar devia ter usado aqui Não. Não foi preciso Ok Falhaste amigo Ok Ok Um já foi Este também já foi Ok Olhem mais Ok Well done Well done Vamos embora Ok 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 Tem um mecanismo que as controla? Esses são os teus alvos. Percebi. E como é que nós lá chegamos? Vamos ver. Por aqui primeiro. Ah Meron tenho que os matar. Já gastei meio minuto. Já gastei meio minuto. Ops. O que é este gajinho meu? Fuck. Ui já foste. Hahaha. Oh boy. Quieto. Ah porra é. Já estou morto. Ok. Falta mais um. Onde é que eu estou? Ah não. Já saiu. Bora, 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 bora. Ok. Uma já está. Um já está. Um já está. Faltam dois. Olha. Aqui para o lado direito. Um já está. Vou girar aqui a chatas destes. É isso. Anda meu. Estava ali preso meu...olha...olha este outra vez...fuck... Ai 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 ai...salta...ah merda...não me desviei de tempo meu...estupidez... Alho...esparga...foges...isso... Deja derreter-te altamente... Toma... Só falta uma... Já que só falta uma... Deve estar com o pequeno que eu estou a dizer...ok... Aaaaah... Ui 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 ui... Vai ficar sem a armadura... Agora olha...toma... Estou quase a acabar o meu tempo... Ok... Conseguimos... Estão a guardar o edifício... Será que é ali que guardam as relíquias e as outras coisas que roubaram? Eu espero que sim... Até agora só conseguimos ninharias... Encontramos-nos lá... Vais ter de ir pelo caminho mais longo... Desculpa... É... É... Mal andamento... E agora nós... É... Que caraças... Ok...maltas... Espero que esteja a gostar... Encontramos-nos no próximo vídeo... Tchau... Tchau... Tchau...